Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, a nossa equipe segue aqui na Bahia, no Oeste, em Luiz Eduardo Magalhães, é quase a capital do algodão aqui na Bahia e a gente está no centro de análise de fibras de algodão da ABAPA e olha só, esse algodão lindo, maravilhoso, fofinho que eu estou mostrando para vocês aqui, ele já passou por um teste de qualidade, porque afinal de contas não adianta só ter o cuidado com o plantio, com os tratos culturais quando o algodão está lá na lavoura, mas vamos falar com quem entende, vamos falar então com o Sérgio Brentano que é gerente então desse centro de pesquisas, desse centro de testes aqui, seja muito bem-vindo Sérgio. Obrigado Letícia, estamos à disposição. Sérgio, vou te passar aqui esse algodão para que você possa demonstrar para a gente um pouco mais a respeito dessa qualidade dessas fibras. Sérgio, quais são os tópicos analisados quando o algodão chega depois da colheita aqui nesse centro? Então, Letícia, o algodão ele chega para nós aqui no centro de análise de fibras de algodão em amostras, cada amostra vai ter sua identificação. Então, após esse processo de recebimento das amostras, ele passa por um processo de preparo, depois ele vai ser climatizado para chegar no teor de umidade ideal de acordo com as normativas para a gente poder ir para o processo de classificação. Então, esse processo de classificação é feito com os equipamentos de HVE que vocês veem aí que é o fundo, onde ela consegue atestar alguns parâmetros que são de extrema relevância para a indústria têxtil e também para a comercialização dessa fibra. Então, algum dos parâmetros mais importantes para essa questão aí da comercialização e fabricação de fio é o comprimento da sua fibra, a uniformidade desse comprimento, a resistência dessa fibra, a espessura dessa fibra e bem como a sua cor também. Então, esses são os principais parâmetros. Mas, ao todo, o equipamento faz a leitura de 14 parâmetros de qualidade da fibra do algodão. E esses parâmetros que você citou, como o comprimento, a resistência da fibra, a espessura, tudo isso acaba agregando valor ao produto final, ao fio do algodão, por exemplo? Perfeito. Ele tem uma relação muito direta com a qualidade do fio que vai ser produzido. Então, se você vai construir um fio de qualidade superior, você precisa ter fibras com qualidade superior. É uma relação muito direta. Para você fazer a construção do fio, você precisa fazer o processo de estiramento. Basicamente, é um processo de estiramento, paralelização das fibras e torção. Então, se você tem fibras mais finas, provavelmente você tem uma condição de fazer um fio mais fino. Se você consegue fazer fio mais fino, você consegue fazer com que você consiga construir na malharia, na tecelagem, na realidade, colocar mais fibras paralelas por polegada quadrada. Então, você consegue fazer um fio, um tecido de melhor qualidade, um tecido que vista melhor e esse tecido vai ter um valor agregado maior, mas ele exige mais da qualidade da fibra em si. Então, o teste que a gente faz é justamente para mostrar para o mercado qual é a qualidade da fibra e aí o mercado vai valorizar essa fibra de acordo com essa qualidade. E, Sérgio, uma curiosidade que você comentou durante a sua explanação, enquanto a gente visitava aqui o centro, é que o algodão aqui de Luiz Eduardo Magalhães, ele é mais branquinho. Explica para a nossa audiência o porquê disso, por que que essa cor, então, ela é mais vívida. O branco é mais branco aqui. É, é uma característica que Deus nos favorece com a questão climática da nossa região. Então, nós temos uma luminosidade mais acentuada, mais luz, mais horas luz por dia, isso faz com que a planta se desenvolva melhor, faça uma fotossíntese melhor. Isso representa na nossa fibra de algodão, além das qualidades intrínsecas de comprimento, resistência e finura, a questão da cor dela. Então, o nosso algodão, ele tem um brilho maior e tem um grau de amarelamento menor, sendo mais branco. E isso também é mais valorizado na indústria têxtil. Então, esse é o grande diferencial da produção do algodão na Bahia. E, Sérgio, segundo dados do USDA, o Departamento Norte-Americano de Agricultura, nos últimos sete anos o Brasil, ele teve um salto na produção de algodão, saindo, portanto, chegando, portanto, perdão, a um recorde de 14,6 milhões de fardos. Isso falando do Brasil inteiro, mas claro que o oeste baiano, ele tem uma participação preponderante nesses dados. E aí eu queria saber, a gente tem aqui uma quantidade de amostras sendo realizadas, é uma quantidade bastante grande. Nessa safra, na safra passada, 22, 23, quantas amostras foram realizadas? E na 23, 24, qual é a expectativa? É, o algodão da Bahia representa algo em torno de 20 a 25% da produção brasileira. Então, a gente, a nossa participação no mercado é em torno desse percentual. Na safra passada, nós analisamos 3,5 milhões de análises de fibras, de fardos, né? Cada amostra é um fardos, que corresponde a algum torno de 700 mil toneladas de fibra, ok? E aí, esse ano, a expectativa para a safra 2023, 2024, deve ter algum aumento? É, a nossa estimativa inicial era de 3,5 milhões novamente. A depender da produtividade, se ela conseguir se manter, provavelmente nós vamos ultrapassar essa quantidade novamente, chegando a algo em torno de 3,7 a 3,8 mil amostras analisadas. E, como a gente já comentou aqui com outras lideranças e em outras entrevistas, né? Como o Brasil superou os Estados Unidos nas exportações de algodão, a gente está vendo um crescimento na produção de algodão aqui no oeste da Bahia. Pode ser que haja aumento de área na safra 24, 25, né, Sérgio? Sim, isso aí é uma relação muito... Esse aumento de área, ele tem uma relação muito grande com o mercado. Então, se o mercado estiver aquecido, o produtor, com certeza, ele vai optar por aumentar a área plantada. Com certeza é isso. As expectativas são de que, para a próxima safra, a Bahia deve aumentar novamente a sua área e, com isso, com certeza, vamos aumentar a nossa produtividade. E isso enseja também a construção de um novo e ampliado centro de análise de fibras da ABAPA? Perfeito, isso mesmo. Então, a gente já visualizando que, nos próximos anos, a tendência é de que, se aumente a área plantada e, consequentemente, a demanda por análise de fibra de algodão, a ABAPA tomou a decisão de se ampliar a sua estrutura de classificação de algodão. Então, a gente está construindo uma nova sede da ABAPA, no qual vai contemplar também uma estrutura nova para laboratório. Então, a nova sede tem uma área construída de 9.600 metros quadrados, 4.600 dessa área são só para laboratório. Então, a gente vai conseguir, dentro dessa infraestrutura, a capacidade de dobrar a nossa capacidade atual em termos de volume de análise. Uma pergunta que me ficou agora, com toda essa capacidade de análise que a gente está vendo aqui, toda essa tecnologia, essa quantidade enorme de análises que vocês fazem a cada safra, o produtor, por sua vez, ele, lá no campo, ele corresponde na hora de escolher uma cultivar de qualidade, na hora de fazer os tratos corretamente, na hora de fazer a colheita da maneira correta também, para que esse algodão chegue aqui e passe desses testes? Com certeza. O produtor tem um grande desafio quando ele decide tomar, plantar algodão. Então, uma das decisões que ele precisa tomar, além de todas as demais que estão relacionadas na cultura, é a qualidade da fibra do algodão. Então, aí onde o laboratório acaba tendo uma participação muito grande. Então, nós temos um banco de dados onde a gente tem todas as informações de qualidade por variedade, por tecnologia. Então, ele consegue consultar como é que é o comportamento em relação à qualidade de cada tecnologia. Então, ele consegue utilizar essa informação, compor essa informação no seu portfólio de informações para poder tomar a decisão de qual tecnologia ele deve seguir para plantar e cultivar. e depois, lá na frente, atender também as exigências de mercado em relação a essa qualidade. É isso, então. Depois de colher, é preciso saber se esse algodão tem qualidade, qual é o nível de qualidade desse algodão. E tudo isso passa, então, por esse centro de análise de fibras de algodão da ABAPA. Eu acabo por aqui, encerro por aqui, perdão. Aí a gente fica com mais informações daqui a pouquinho com vocês aí no Notícias Agrícolas, que é informação agro-relevante e conectada. Legenda Adriana Zanotto